Longe do Senhor andava, nos caminhos de horror O Jesus não perguntava, nem queria o Seu amor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a Ti também te chama, os desejar me salvar No juízo nem pensava, nem na minha perdição Que minha alma desejava, a eterna salvação Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a Ti também te chama, os desejar te salvar Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador E ali caiu o favo, de tristezas e de dor Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a Ti também te chama, os desejar te salvar Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus Ter a graça e o reforço, ter a graça e o reforço E ficar aos pés da cruz Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar Mas a Ti também te chama, os desejar te salvar Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar